Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Clube do Rapel. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês a mais nova integrante aqui do Clube do Rapel. Então roda a vinheta e vem comigo! Fala pessoal, vim mostrar para vocês que hoje é a mais nova integrante aqui do Clube do Rapel. É a nossa combosa. Comprei uma Kombi, galera. Top demais. Ela está toda lisa. Vou mostrar para vocês aqui. E essa Kombi aqui é para a gente fazer os nossos passeios com a galera do clube. Para a gente poder estar descobrindo novos locais de fazer rapel e estar curtindo as novas aventuras. Vou mostrar para vocês essa Kombi. Ela está toda lisinha, mas a gente vai estilizar ela todinha para ela ficar top com a cara do Clube do Rapel. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo. É isso aí pessoal. Essa é a nossa nova Kombi aqui do Clube do Rapel. Ela está toda branquinha em cima, mas a gente vai pintar ela e estilizar. A gente tem alguns caiaques que eu pretendo colocar no teto dela. Então eu vou precisar colocar aí um bagageiro e uma escada para poder subir no teto da Kombi. E já me diz aí, fala nos comentários aí qual cor você acha que a gente deve pintar essa Kombi aí para ficar com a cara do Clube do Rapel. Deixa aí sua opinião nos comentários aí. E outra coisa também, qual que é o nome que você acha que a gente deve batizar essa Kombi do Clube do Rapel aí. Deixa nos comentários aí que você vai me ajudar muito. Vou mostrar para vocês o interior dela aqui agora. Já está com todos os bancos aí no jeito. E a gente vai reformar essa Kombi todinha aí, tanto por dentro quanto por fora. Pelo pessoal, deixando toda estilizada. E aí, se você curtiu aí essa ideia de a gente colocar uma Kombi aí para o Clube do Rapel, já clica aí em curtir aí. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, porque a gente vai viver muitas aventuras com essa Kombi aí. Essa Kombi aqui, a ideia dela é pegar todos os nossos amigos aí, os integrantes do Clube do Rapel, que a gente possa viajar para os locais mais longes aí e estar descobrindo novas aventuras aí, tanto de canaque, rapel e escalada. Então a gente vai fazer um tour bacana aí com essa Kombi aí, com a nossa galera aí para estar fazendo aí esse rolê muito top. O que você achou? Deixa nos comentários aí. E eu vou montar a playlist aqui e mostrar para vocês como que vai ficar essa Kombi toda reformada. Esse aqui é apenas o primeiro vídeo dessa playlist que eu estou montando. E depois que ela estiver toda reformada, eu vou mostrar o passo a passo para vocês, como que ela vai ficar o antes e o depois. Valeu galera, abraços, até a próxima. É isso aí pessoal, a Kombi aí está rodando, está bombando. Agora é só a gente reformar ela todinha, deixar ela com a cara do Clube do Rapel e pé na estrada, bora viajar. Quem aí vai querer viajar comigo aí nessa Kombi aí? Para a gente curtir as maiores aventuras aí, cachoeira, rapel, trilha, escalada, caiaque. Bora nessa aventura aí pessoal, valeu!